Ela é a primeira transexual a defender uma tese de mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu diria até que a primeira no Brasil, mas ela vai falar sobre isso, porque é com ela que nós vamos conjugar verbos na primeira pessoa. Marina Heidel, que nasceu em Montenegro, hoje mora aqui em Porto Alegre. Ela morou durante algum tempo em Canoas, em dois momentos diferentes ela morou na Itália e ela fez também intercâmbio nos Estados Unidos. Ela fez graduação em psicopedagogia e o mestrado feito na URGS em educação teve como tese a pedagogia do salto alto. Histórias de professoras transexuais e travestis na educação brasileira. Ela trabalha atualmente na Secretaria de Educação, mas já esteve cedida para a Coordenadoria das Diversidades da Prefeitura de Canoas. Ela participa da Diretoria da Associação Brasileira de Estudos Homoculturais. Também faz parte do Conselho Nacional de LGBT. Do Conselhão do Governo do Estado do Rio Grande do Sul ela faz parte, representando o movimento LGBT. Ela é professora da Fundarte de Montenegro e também participa do Fórum Nacional de Gestoras e Gestores LGBT. Tudo bem, Marina? Tudo, tudo bem. Olha, Marina, eu disse a primeira transexual a defender uma tese de mestrado. E eu disse talvez no Brasil, mas eu fiquei em dúvida. No Brasil tu também és a primeira? É, em termos de identidade transexual, entende-se como a primeira. Nós temos outras duas meninas que são duas professoras, uma é mestra, ela se entende como uma mulher travesti e a outra também, a doutora, se entende como uma mulher travesti. Então, dentro dessas nomenclaturas que a gente usa, não digo assim para categorizar, mas são construções de identidades que se construíram politicamente. Então, as travestis e as transexuais, então pode-se até dizer que acredito que seja na educação a primeira transexual no Brasil. Mas qual é a diferença de mulheres travestis e transexual? Então, como eu disse, são identidades políticas constituídas, né? As travestis são aquelas meninas que se entendem como travestis, mas não desejam em nenhum momento ou não rejeitam o seu sexo biológico, enquanto que as transexuais e os transexuais fazem essa rejeição do sexo biológico, chegando até a cirurgia ou não. Depende de cada caso, depende de cada situação, né? Porque também a gente passa por uma avaliação da medicina, ou então realmente o médico vai julgar ou vai ver a condição física dessa pessoa para fazer um processo cirúrgico ou não. Então, a gente já tem também esses avanços, mas muitas vezes esse processo também é um processo muito individual, muito particular. E feita a cirurgia, deixa de se chamar transexual? Olha, geralmente as mulheres se entendem como mulheres transexuais readequadas. Ah, não é só mulheres? É, não, até muitas realmente, conforme a tamanha negação, acabam se dizendo eu sou mulher, ponto final. E algumas não, algumas se assumem como mulheres transexuais e permanece esse, também é uma questão muito individual. Nós temos dados que apontam que muitas querem esquecer totalmente o seu passado e acabam, então, negando a própria questão da transexualidade. Entendem-se como mulheres e ponto final. Como é que foi o processo em ti? Bom, o meu processo, ele se construiu ao longo, assim, de um tempo, não assim, da noite para o dia, digamos assim. Eu me entendia como até, digamos, até os 30 anos, eu não falava e não vivia essas questões de sexualidade, até porque eu acho que o meu receio, o meu preconceito era maior, né? Então, a gente vivia dentro dessa condição, eu sempre digo que a gente brincava de viver dentro do armário, né? Até porque receio, medo e o preconceito de, enfim, de assumir publicamente essa identidade. Foi uma coisa que, então, eu tive que construir, aos poucos, dentro de um outro processo, que era a questão da escola, porque eu estava dentro de um espaço chamado escola, então, esse espaço também, ele requer, às vezes, determinadas cautelas, porque a gente está lidando com pessoas e sabe como é que são, às vezes, as pessoas interpretam, as interpretações são diversas, principalmente na questão do adolescente, né? Eu convivendo com o adolescente diariamente, então, também teve, assim, esse cuidado para que isso também não atropelasse e não houvesse esses atravessamentos. Então, foi tranquilo dentro, inclusive, dentro desse processo educacional, foi super tranquilo, né? E, então, eu fui amadurecendo essa construção, depois comecei o processo de hormonização, o processo de silicone, enfim, todo esse processo que foi num decorrente, né? Não foi, assim, da noite para o dia. Então, chegasse a cirurgia? Ainda não. Mas é um projeto? É um projeto, né? Mas ainda há um processo que exige, assim, porque como eu terminei mestrado, agora, né? E pretendo entrar no doutorado. Então, isso é uma coisa que talvez a gente vai, né? Às vezes, até prorrogando, mas é uma proposta que eu tenho em seguida. Tu disse que foi tranquilo. Foi tranquilo no momento que tu assumiste. Mas não deve ter sido uma adolescência tranquila a tua. Não, não. É, como eu digo, a gente, digamos que há 20, 30 anos, você vive a infância e adolescência... Em Montenegro. Em Montenegro. Eu vim de uma cultura, de uma família tradicional alemã, né? Então, assim, tinha... Tu tens irmãs ou só irmãos? Tenho irmãs e irmãos, né? São dois irmãos e duas irmãs. Já são casados, têm família. E tu te identificavas com... Mais com as irmãs, né? E eu tive, então, o contato na minha infância também era com meninas, que eu tinha duas primas gêmeas. E, quer dizer, então, o circuito de meninas era também uma relação que tinha, se estabelecia. Eu tinha... Eu podia escolher, na verdade, a minha mãe deixava eu brincar de boneca. Quer dizer, porque eu já exercia um pouco, acho que essa questão da expressão de gênero já naquela época. Eu gostava de brincar de casinha, brincar de boneca, ou brincar de dar aula e ser a professora. Quer dizer, então, eu já construía essas identidades já naquele tempo. Só que depois, ao entrar na escola, que daí veio o problema maior, devido à agressão, ao preconceito, né? Enfim, toda a situação que se vive e que todos os LGBTs vivem hoje em dia, né? E imagina, há 30 anos atrás, era muito mais sério, né? Era muito mais grave. Então, assim, da minha infância e adolescência, a gente era agredido o tempo inteiro na escola. Mas vai superando, né? E aí você busca ser o melhor aluno, ser o aluno mais esforçado, ser o aluno que tem mais notas, né? Para, de repente, não digo assim, mas para amenizar toda a situação da violência dentro desse espaço. Então, até a adolescência e até a minha fase adulta, digamos assim, eu fiquei, né? Digamos, dentro do casulo, né? Que eu tinha. E aí, logo depois que eu percebi que era possível, né? E que algumas condições, o movimento também começou a aparecer mais. Quer dizer, as situações todas começaram a se ver, né? E já naquela época, eu já tinha uma lei no Estado que me dizia que eu não poderia sofrer, né? Qualquer tipo de violência ou qualquer tipo de preconceito, né? Que é a lei que existe até hoje no Estado do Rio Grande do Sul. Então, quer dizer, algumas condições foram favoráveis para que eu pudesse realmente, digamos, sair do armário, né? E assumir minha identidade mesmo. Mas tu disse que o grande preconceito era teu. É, também, né? Porque até eu me entender... Como é que era a tua roupa, hein? Bom, a roupa era uma coisa meio andrógina, né? Sabe? Calças um pouco diferentes, enfim, blusas, camisetas maiores. Quer dizer, nada que mostrasse aquela questão do masculino, né? Quer dizer, evitava, mas era uma coisa neutra, digamos assim, né? Só o que às vezes me rompia um pouco era quando eu tinha que botar um terno, talvez. Chegaste a usar terno? Usei em alguns momentos. Casamentos e etc. Exato. Mas muito, assim, esporádico, né? E, então, isso era um processo assim. Mas, ao mesmo tempo, havia essa questão. E viver em uma cidade pequena também tem essa condição, né? Quer dizer, daí não era mais o fulano que estava ali, mas era o professor fulano de tal. Porque tinha essa questão também, né? Eu já era conhecida na cidade como professor, como já tinha um processo de trabalho que já era bem conhecido. Então, sempre surgia essa questão muito forte, né? Então, foi o momento que eu saí de Montenegro, né? Acho que eu me libertei um pouco. Depois, fui morar numa cidade diferente, Canoas, e ainda fui trabalhar num outro espaço diferente, que era Porto Alegre. Quer dizer, né? Eu fiz um circuito para poder realmente me entender e assumir de fato. Passaste por terapia? Na adolescência, mas para poder me entender, né? Mas eu acho que não assim... Hoje, eu estou tranquila, né? E acho que não preciso, neste momento, desse serviço, né? Eu estou bem tranquila e bem resolvida. E o período de intercâmbio, como é que foi? Então, isso foi ainda... Eu ainda era... Adolescente? É, né? Não, foi, digamos, logo no início da minha carreira como professor, que eu trabalhava em Montenegro, fiz o intercâmbio pelos companheiros américas. Era um movimento que se tinha na época, né? E, então, eu fui para os Estados Unidos, fiquei um tempo, né? Fantaseado de homem. Sim, conhecido como professor, fulano de tal, né? E vivi aquelas experiências dentro dos Estados Unidos como professor e conhecendo escolas, realidades, artes, que a minha formação inicial é artes visuais. Então, eu conheci muitos espaços, muitas escolas de artes. Todo esse circuito que se faz quando se viaja, assim, nesse espaço, né? E foi muito interessante, porque daí também, enfim, aprendi muita coisa dentro desse espaço também, né? Quando foi que tu resolveste que... Tá, terminou. É, chega, vou botar um ponto final. É, foi quando eu retornei da Itália, né? Tu foste para a Itália o quê? Também foi um intercâmbio, não? Também, não, não. Daí eu fui por minha conta, né? Com uma amiga que já morava na Itália. Largaste tudo o que estava fazendo aqui? É, eu me afastei, né? E fui para conhecer, para vivenciar um pouco dessa questão. E foi lá que constituí-me, realmente, a identidade feminina mesmo. Vi que era um espaço também, era um outro mundo, onde também as possibilidades eram maiores, o respeito era maior. E daí, quando eu voltei, eu decidi, então, que eu ia assumir minha identidade. E daí, então, claro que a escola também, quando eu comuniquei a direção, ficou meio, né? Criou-se um espanto, né? Enfim, toda uma... Tu estava num colégio... Na escola Rio de Janeiro, aqui na Lima e Silva, na Cidade Baixa. Que é a primeira escola. Escola estadual. E não, ensino fundamental, só, né? E aí, eu assumi ali, quer dizer, eu já estava ali, retornei, né? E disse, olha, eu vou fazer uma cirurgia. E ela, ah, a diretora, a gente sempre brincava, conversava sobre plástica, sobre isso, vai fazer cirurgia no nariz? Eu disse, não, é muito mais, né? É muito além. Daí, quando eu disse, né? Nossa, como é que vai ser? Eu disse, não sei. Vamos ver como é que vai ser. Eu também tinha dúvidas. Eu também não sabia como é que seria no outro dia. Mas eu disse, não, vamos fazer, né? E aí, fiz as cirurgias que eu precisava de cirurgia plástica, rosto, mamas, todo esse processo. E aí, voltei. Voltei para a escola e voltei no primeiro dia de retorno, era o dia de conselho de classe. Onde eu peguei todos os meus colegas reunidos, né? E aí, então, foi o primeiro choque, assim, da escola, receber a professora trans, né? E aí, para minha surpresa, os alunos, a recepção foi muito melhor. Eram os mesmos alunos do ano anterior? Não, e não foi durante, foi no meio do ano. Eu me afastei em junho e voltei em julho. Um mês depois eu estava... Para um mês eu estava pronta. Sim, um mês eu estava pronta. E aí, retornei e, né? Então, foi aquela recepção até positiva. Não tive nenhum problema, não teve nenhum aluno que veio questionar, nenhum pai. Enfim, eles vieram questionar sobre esse processo curioso, né? Que nós temos e que todos os alunos têm. E que, enfim, né? Sobre tudo o que aconteceu. Então, claro que as minhas primeiras aulas não foram sobre arte. Não deu como falar. Mas, enfim, eu tive que contar todo o processo. Tive que fazer... Falar o porquê. E por que essas questões todas. Então, aí acabavam... Acabavam nossas aulas sendo conversas, né? Sobre essas questões e muito fortes, assim, né? E se estabeleceu também uma aproximação dos alunos. Uma cumplicidade, talvez. Uma cumplicidade, com certeza. E com os colegas de magistério? Então, o primeiro é o estranhamento, né? O olhar, assim, aquele olhar do atravessamento que a gente diz, né? E isso refletiu um pouco também na minha pesquisa depois de mestrado. Que é engraçado que o preconceito, ele vem dos pares. E a gente percebe, assim, que enquanto aluna, as professoras, as meninas transexuais e travestis, vivem o preconceito com os seus colegas. E depois, lá, como profissionais, também vivem esse preconceito. Ou o olhar do atravessamento. Ou o olhar... Aqueles olhares, né? Realmente de que... Será que vai funcionar? Será que vai dar certo? Então, claro que comigo... Como elas já me conheciam e sabiam que eu tinha um trabalho profissional e que o profissional já estava acontecendo. Então, foi só uma questão estética mesmo. Quer dizer, mudou-se a imagem, mas a ideia da competência do profissional se estabeleceu a mesma, né? O título é fantástico. A Pedagogia do Salto Alto. Isso. História de professoras transexuais e travestis na educação brasileira. Eu quero falar sobre isso no próximo segmento, tá certo? Tá certo.